MÚSICA 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 Os buracos se espalham pela cidade de Primavera do Leste e deixam os motoristas preocupados com seus veículos. Nossa, isso aí está muito feio, ninguém sabe o que fazer mais. A gente compra pneu novo, de repente fura, o carro não tem mais como rodar, entendeu? Buraco em toda a cidade, o trem está feio demais. MÚSICA Eles são de diversos tamanhos, pequenos, médios e grandes, e tiram o sossego de quem tem que passar pelas ruas da cidade. Os pontos mais críticos estão na Rua do Comércio e Rua São Paulo, e até na frente da Secretaria de Obras, eles estão presentes. Há pontos que o único jeito é passar por dentro do buraco. Todo lugar tem buraco aí, tem que dar uma arrumada aí, né, para melhorar mais a cidade, né? MÚSICA Nós viemos até a Secretaria de Obras para tentar falar com o Secretário de Obras, Paulo Zene, mas ele não estava para gravar a entrevista. Nós fomos informados via telefone pela assessoria de imprensa que uma operação tapa-buracos já teve início e já foi concluída nos bairros São Cristóvão e também no Pocho Verde. Mas ainda não há uma data prevista para que a operação avance pelos pontos mais críticos da cidade. O que se sabe é que medidas emergenciais já foram adotadas para acelerar a operação tapa-buracos, como, por exemplo, o cancelamento do prima folia. Enquanto as obras não avançam, o jeito é andar pelas ruas em um zigue-zague sem fim. MÚSICA MÚSICA